As impressoras 3D criam objetos camada por camada, com os mais variados tipos de matéria-prima, de forma semelhante a que as impressoras tradicionais criam imagens de pontos de tinta ou de toner, mas em três dimensões. Com esta tecnologia, pode-se criar qualquer coisa, desde peças de foguetão, próteses, óculos de sol, um carro de dois lugares, uma casa, um barco a rems ou até mesmo tecidos vivos. O que antes parecia ter saído do mundo da ficção científica é cada vez mais uma realidade. Realidade que a Casa de Ciência da Universidade de Cabo Verde, em São Vicente, possibilitou a um grupo de dez formantes na primeira edição do curso de modelagem e impressão 3D para iniciantes. O curso teve início no dia 18 de maio e decorreu até 22 de junho de 2021, com uma carga horária de 20 horas, ministrada pelo docente em Ciências de Computação e presidente da Casa da Ciência, Érico Pinheiro Fortes. Nós criamos um curso de 20 horas que consiste em dar ao público, aos interessados, a possibilidade de aprender todo o processo, desde a parte da criação do modelo 3D, daquelas peças, a parte da preparação da educação, a fase da educação e depois da pós-educação. Inicialmente pensada para alunos do ensino secundário, a formação acabou por ser alargada aos universitários e a todas as pessoas que tivessem o interesse em participar e o comprometimento em aprender. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a Casa da Ciência optou por um número máximo de apenas 10 participantes. A impressão consiste em colocação sucessiva de pequenas camadas empilhadas e isso vai construir um objeto. Então nós precisamos de um software que vai fazer, em inglês, com o termo chamado slicing, ou fatiador, para dividir esse objeto em camadas pequenas. A impressão 3D, mesclada com indivíduos motivados a solucionar pequenos problemas do cotidiano, pode transformar completamente a vida das pessoas. Segundo o docente, quase todos os objetos imagináveis são possíveis de se produzir através desta técnica, dependendo apenas do tipo de matéria-prima, do tamanho da peça, da qualidade desejada, da velocidade de impressão e com várias aplicações no dia-a-dia, independentemente da área que serão utilizados. Para a impressão de peças 3D mais funcionais, as indústrias especializadas utilizam matérias-primas como o ABS, o nylon, o TPU, a fibra de carbono, entre outros compostos. Eric Fortes trabalha com robótica e drones e devido à carência de peças específicas no mercado, viu-se obrigado a arranjar uma solução igualmente válida para resolver o seu problema. Eu tenho a necessidade de criar peças para os objetos que eu vi, normalmente na parte da robótica, e deparei de uma situação que é o seguinte, a escassez de peças no mercado e também aquela situação que nós não encontrámos, por exemplo, até, ou se eu tivesse uma peça dessa natureza, ou se tu peças poderia ajudar no meu trabalho. Não se encontra, então, com algum conhecimento de modulação, pode-se facilmente criar um objetivo de mim. A universitária Cléide Cruz, de 23 anos, do curso de Relações Públicas e Secretariado Executivo, está a fazer um estágio curricular na Casa da Ciência e, por curiosidade, resolveu se inscrever no curso de Iniciação de Modelagem em 3D para iniciantes. As dificuldades era uma ferramenta que eu tive contato pela primeira vez, no momento eu não sabia como fazer a modelagem, mas, depois da duração das aulas, comecei a praticar e torná-la algo fácil. Com a impressão 3D, o consumo no futuro poderá ser just-in-time, ou seja, qualquer pessoa com a possibilidade de adquirir a modelagem de um objeto ou a coisa destes atos poderá imprimi-los em casa quantas vezes quiser. Às vezes, as novidades tecnológicas podem assustar pelo fato de não sabermos como lidar com elas e nem mesmo sabermos quais serão as consequências. A impressão 3D pode-se construir uma prótese para uma pessoa computada enquanto imprime-se uma arma de fogo completamente funcional. Aqui, o mais relevante será encontrar formas de controlar o possível e previsível lado negativo desta tecnologia e aproveitar ao máximo as suas potencialidades. Tchau! 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 Tchau!